Olá gente, tudo bem? Olha, estou vindo aqui para... Fazer um desabafo. Porque veja bem, não é justo nesse Brasil que nós estamos, mas pelos milhares e milhões de compositores anônimos que não são conhecidos, que não tem sequer uma oportunidade de mostrar o seu próprio trabalho. Hoje eu estou vindo aqui para falar para vocês porque nós encontramos vários obstáculos para ter que pular um atrás do outro e quando chega lá, alguém te meta, te bloqueia. Por quê? Porque você que é compositor anônimo, compositor que não é conhecido, jamais eles vão deixar você chegar até lá. Eu, por exemplo, não sou bom, mas eu descobri que fazia algumas coisas, algumas músicas e fiz uma música para a Copa do Mundo. Na minha opinião, claro, todo pai acha seu filho lindo, mas na minha opinião, essa música Orgulho de Gritar Brasil é uma música maravilhosa, fala do Brasil, fala de tudo que nós passamos, o nosso respeito pelo ser humano, que não temos preconceito de cor, de raça, de religião. Essa música fala o que é Brasil, o pessoal de força, de fé, de guerra, guerreiro, que acredita até a última hora, mesmo sendo pisado, pisoteado, maltratado, massacrado, mas está ali acreditando com o coração cheio de orgulho de falar, sou Brasil, sou brasileiro. Eu tenho orgulho de gritar Brasil e muitos e muitos têm também o orgulho de gritar Brasil. Mas nesse país que nós vivemos, principalmente na área de músicas, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Você pode fazer a melhor composição do mundo, a melhor música do mundo, não criticando os outros segmentos. Mas infelizmente, tem umas músicas aí que dá nojo, e os caras fazendo sucesso, estourando, que país é esse? Um país que temos uma presidência aí, maltratando a saúde pública, o ensino, a educação, a habitação, tudo. Um país que só estão enchendo os moços. E você faz um trabalho, você faz uma música, uma letra, falando de Brasil para a Copa do Mundo, ele sai lá fora para buscar o tema da Copa lá fora. dão valor a compositores ali fora. Sendo que aqui no Brasil nós temos milhões, milhões de brasileiros, milhões de compositores brasileiros, expositores bons. E os bons. Não é com essa fiada não, bons compositores, os bons compositores, os melhores, e o melhor de tudo, que muitos não sabem, os melhores compositores são os anônimos, que ninguém conhece. mais pulando, ciclano, os caras que já tem nome, entre as, hã? Já tem nome, ele pega uma composição minha, que já é ninguém, seu João, seu Joaquim, seu Silvinho, seu Sebastião, e fala, não, você dá uma chance, pega aquela música, mas você tem que mudar essa música para mim, porque é boa. Bota o nome dele, como é ele, o compositor, que tem vários aí que dizem que são compositores, mas usa a pessoa anônima que está aí por trás, que ninguém conhece. Então, cara, eu, é difícil, porque eu sou brasileiro, acredito até o final, não vou desistir, mas eu tenho várias músicas, mas essa aqui, O Orgulho de Gritar Brasil, eu pensava que essa música ia emplacar. Mandei essa música para ciclano, beltano, cantoras aí, que não sabem o que eu achava, eu fiz essa música pensando, com a minha amiga Ana Camargo, ela colocou a voz, uma voz maravilhosa, ela não tem chance, ela tem uma banda tropicalente, faz baile show, olha, uma banda canta, tem uma voz maravilhosa e não tem oportunidade. Quando eu fiz essa música, chamei ela para fazer a parceria, nós fizemos essa parceria, ela colocou a voz, na minha opinião, ficou maravilhosa, e quem escuta, também fala a mesma coisa. Então, não estou falando o que é invenção, não foi eu que inventei, é uma música, uma qualidade, nós fizemos uma música de qualidade. Hoje, eu também fiz uma música que minha filha, que está aqui do lado, a Júlia, canta, Mãe, Eterno Amor, uma música para o Dia das Mães, está lá no YouTube, Mãe, Eterno Amor, todo mundo que escuta, chora, gosta, uma letra forte, maravilhosa, e ninguém dá valor, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, em nenhuma gravadora, para mostrar o nosso trabalho. um cantor, quando a gente entra no e-mail do cantor, no Facebook, ou no Twitter, a gente manda, os caras não te dão nem satisfação, nem sequer fala contigo, olha, não gostei, não é minha praia, não gostei dessa música, tudo bem, cara, mas dá uma satisfação. Quantos? Eu não estou falando só por mim, não, eu estou falando por mim porque eu estou indignado, até corta a minha palavra porque o rancor, a raiva que está dentro de mim, porque você faz uma música maravilhosa, você vai lá no YouTube e vê lá, Orgulho de Gritar Brasil com Paulo Félix, que sou eu, e Ana Camargo, olha lá que música maravilhosa, olha essas músicas que estão aí ao redor, essas músicas que estão aí nos comerciais, propagandas de TV aí, de várias marcas famosas, fazendo música para o Brasil, que modesta parte não chega perto da minha não, não são ruins, são boas, mas a minha também é boa, e eu merecia pelo menos um respeito, desses cantores que eu mandei, os e-mails, mandei as músicas, falando, olha cara, não deu, tal, mas dá uma satisfação, então minha indignação é essa, a falta de respeito pelos compositores que não são conhecidos como eu, compositores anúncios, e tem várias músicas, registrada a minha, eu tenho mais de 200 músicas, tudo bem, eu sempre firmei as músicas para o hobby, porque eu gosto, eu gosto de música, nunca toquei nada, não sei tocar nada, mas eu faço minhas músicas, porque eu tenho um bom filho, eu escuto, e faço minhas músicas, e ainda dou os toques como eu quero, os arranjos, então cara, esse é um desabafo, quem está escutando, se gostou, gostou, se não gostou, pode colocar aí, não gostei, pode fazer sua crítica, mas esse é um desabafo, aí vai, Severino, Joãozinho, Beltrano, não sei o que, canta músicas, com segundas intenções, músicas falando mal da mulher, uns funks falando mal da mulher, que sentam não sei aonde, e todo mundo bate palma, faz um sucesso, e estoura, aí os caras vão na televisão, e falam, nossa, MC não sei das quantas, nada contra vocês cara, mas letra, letra de verdade, são poucos que tem, ou melhor, milhares e milhões de brasileiros, compositores que tem, letras de verdade, e ninguém dá valor, e ninguém pede nem para escutar, entendeu, agora, essa música Orgulho de Gritar Brasil, eu pensava que ia ser uma música, que ia emplacar, mas como ia emplacar, se eu não conheço ninguém, eu não tenho acesso com ninguém, eu não tenho acesso com gravador, eu não tenho acesso com cantores, eu vou ali, pesquiso o nome de um cantor, vejo um e-mail, não sei se o e-mail é deles ou não, mando a música, não me dão nem satisfação, ok, então, obrigado pelo desabafo, não sou eu, mas se vocês, perceberes, e parar um pouco para pensar, tem milhões de brasileiros, compositores de primeira linha, e músicas boas, isso eu garanto, agora, vocês que estão hoje lá no auge, lá em cima, estão por cima, cantores consagrados, de nome, mas já passaram sufoco lá atrás, e para vocês estourarem, no sucesso, alguém deu uma força, alguém parou para olhar o seu trabalho, ou não, gente, está na hora de parar com isso, esses preconceitos, está na hora de dar oportunidades, tudo bem, vocês vão encontrar muitas coisas baboseiras por aí, claro, não sabe, de pouco, tem vários loucos aí, que também tem um monte de baboseira, mas também tem muitas coisas boas, e vocês tem que lapidar, pegar os, sabe, as coisas boas, separadas, as coisas ruins, vai ter muitas coisas ruins também, como os compositores, de nome, de peso, compositores, uns dragão, nas composições aí, como muitos, que eu não vou citar nomes, também faz um monte de baboseira, mas o cara já tem tanto nome, que qualquer baboseira, que colocar na boca, falar, cantar, é sucesso, agora você escreve uma música, que fala que é brasileiro, que acreditamos em vocês, que somos um país sem preconceito, de raça, de cor, um país de futebol, carnaval, torcida e cor, um país que acredita, todo mundo tenta, mas só o Brasil, pode ser penta, que é penta, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, e vai tentar o hexa, é uma letra forte, que fala do Brasil, fala de preconceito, fala de Deus, que Deus é brasileiro, é uma música forte, que poderia ser usada, então estou pensando em dinheiro, que alguém poderia escutar minha letra, ver minha letra, falar assim é boa, não é? Tudo bem, é isso, é um desabafo meu, meu nome é Paulo Félix, eu sou compositor, digo de boca cheia, sou compositor, pra mim, porque eu sempre prefiro minhas músicas, como hobby, eu vou continuar, não vou desistir, mas de tantas pessoas, cantores da noite, cantores, músicos, donos de estúdio, olha minha música, fala, cara, que música boa, bota para frente, então, mas se bota para frente, como? coloquei no YouTube, não sei como as pessoas, coloca música no YouTube, estoura aí um milhão, dois milhões de acessos, com música que nem é música, mas estoura, dois milhões de acessos, faz uns seis vezes, que eu coloquei essa música, orgulho de gritar Brasil, há quatrocentos e poucos acessos, vergonha, qual é o sistema, que funciona para aumentar os acessos, eu não sei, queria que alguém olhasse, mas fico contente, que as quatrocentos e dezesseis acessos, foi pessoas de bom senso, pessoas que gostaram, e escutaram com prazer, esse é um desabafo, minha música é orgulho de gritar Brasil, ter mãe eterna, um amor também, agora por dia das mães, está por um YouTube, meu nome é Paulo Félix, você vai encontrar no meu canal, valeu, obrigado, desculpa pelo desabafo, mas eu estou revoltado mesmo, de coração, vamos pra frente Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu acredito em vocês, eu tenho orgulho de gritar Brasil,